Se espalhe! Você é bem veloz, né? Caramba, sério? Achei que tivesse acertado ele em cheio. Eu vou te pegar! Meu braço ainda tá aqui... Achei que... Mas já acabou? Como tem coragem de bater na cabeça dos outros assim? Não se preocupa, garoto. A Takada falou que os homens perfeitos são um pouco burros mesmo. Qual é o seu nome, novato? Yuji Itadori. Qual é o seu tipo de mulher? Hã? Meu tipo de mulher? Seria uma mulher alta com uma bunda grande, tipo a... Jennifer Lawrence. Essa nova edição tá bem maneira, hein? É... Hã? Que homem tolo pensa na derrota antes mesmo de tentar? Quem falou isso foi o Inok. A chance desse alguém ser eu? Não tem nenhuma, cara. Anda! Eu acho que... Nós somos melhores amigos. Mas acabou de me conhecer! Hã? 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 E além de tudo... Ele ainda tem um poder imenso. Melhor, amigo. Essa explosão de energia atrasada... É um péssimo hábito que você tem. Eu não digo, não. Não se importa em continuar um fracote? Hã? Me importa.